Nós estamos na Rua das Cajazeiras, centro de Santa Inês, e nós viemos aqui a pedido da população, que entrou em contato com a nossa equipe de produção. E a situação que nós encontramos aqui é revoltante. Por que eu vou usar esse termo, revoltante? Nos últimos meses, nós temos feito várias reportagens mostrando a situação de vários bairros aqui da cidade. E a principal reclamação dos bairros é a falta d'água. Várias pessoas sem uma gota d'água nas suas casas. Enquanto isso acontece em vários bairros da cidade, aqui na Rua das Cajazeiras a situação é essa aqui. Grande parte da cidade está sem água, aqui na Rua das Cajazeiras, o desperdício está acontecendo aqui no meio da rua. Segundo os moradores, a equipe da Caema já até veio ao local, mas não conseguiu parar o vazamento. E aí sobra a revolta de quem não tem uma gota d'água em casa, sobra a revolta das pessoas que moram aqui no entorno da Rua das Cajazeiras, e essa situação aqui já está gerando vários outros transtornos. Buraco no asfalto e muita gente, para evitar que os carros passem por cima da calçada, acaba criando essa situação aqui. Outra situação incômoda. O proprietário dessa casa, a única forma de proteger a sua calçada, a obra que ela acabou de fazer, ela acabou fazendo aqui um seco, para que ninguém passasse por cima da calçada. Eu conversei com alguns moradores, aqui da Rua das Cajazeiras, e a revolta é grande. Acompanhe. Faz mais de uma semana que está desse jeito aí. Eles vieram a primeira vez, mexeram e não ajeitaram. Aí veio a segunda vez, cavaram um pouco, meteram a alavanca até o final e não encontraram o cano. Como a máquina disse que dá para cair, mas está desmatelada, eles não ajeitaram. Aí a da prefeitura, quebrada também, está a mesma coisa. Aí só Deus sabe quando é que eles vão ajeitar. Porque as máquinas, tudo quebrada, manual eles não vão fazer, porque ali dá mais de dois metros de fundura. Segunda vez que acontece isso, nesse mesmo pedacinho aqui, menos de três meses. Muitos lugares sem água e aqui a água que está sobrando aí, derramando à toa. Que podia ser evitado, né? Aí nós sabemos que quatro homens não façam dentro de uma semana. E lá tem esse pessoal para fazer. O negócio é que eles não querem mais trabalhar braçal, não querem mais suar. Tudo é na máquina, tudo é na máquina. Aí sabe como é, negócio de máquina, pifou uma pecinha, vem lá e está parado todo mundo. E prejudicando os que estão necessitando de água. Essa que é a verdade. Vai lá e diz, não, a máquina está quebrada. E a da prefeitura está quebrada também, está faltando uma peça. Tudo falta uma coisa. E na hora é uma mantelinha de nada que pode fazer. Mas continua desse jeito aí. Faz só Deus mesmo para saber que dia que eles enjeitam. A gente passar aqui numa rua dessa aqui, que é a rua principal, para a gente andar, ver essa extravasança aí, vazando água para todo lado aí. Isso aí é um desperdício muito grande para a sociedade, entendeu? A gente já bebe no mundo de hoje, numa falta da água, entendeu? Muita gente aí, você vê pelos bairros aí, que não tem nada para beber, água falta. E aquela coisa, é muito difícil, cara. Eles têm que tomar uma providência para resolver isso aí, né? O mais rápido possível. Porque daqui a um dia aí vai, vai, vai fazendo, não vai fazendo. Buraco, 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 e daqui a um dia a rua vai ficar interditada. Como é que está essa situação aqui? Faz quanto tempo está desse jeito? Já está com uns oito dias. Eles vim, estourou o cano, eles consertaram. Aí, no outro dia, quebrou de novo, aí não apareceu mais ninguém para olhar. Até hoje, não. Como é que vocês estão se sentindo com a situação dessa? Nós estamos se sentindo pior, porque a mulher aqui já botou esse horror de bagulho aqui, como vocês estão vendo. E ela passou, botou esse bagulho aí, porque está com pouco dia que ela fez serviço aí. Aí, se o carro passar por cima, já era, né? E aí, quebrou o estúdio ali, eles consertaram e agora de novo aqui. Enquanto grande parte da cidade está sem água. Exatamente. E aí, aqui está derramando, e aí vem a conta para nós pagar esse horror de água que está derramando aí com mais de oito dias já. Complicado, até demais. Complicado. Todo mundo reclamando, querendo água. E o pessoal, o pedestre, tem que esperar, o carro tem que esperar. Todo mundo está sendo prejudicado, dentro dos carros. Porque o carro faz a fila aí para esperar o outro passar, para poder ele passar. A moto, do mesmo jeito. Aí, aí que você está vendo aí, do mesmo jeito. Essa situação aqui na rua das Cajazeiras, centro de Santa Inês. Mas, como eu já falei, enquanto grande parte da cidade está sem água, sem uma gota d'água, aqui na rua das Cajazeiras, o desperdício está acontecendo aqui no meio da rua. E a Caema, até agora, não veio resolver. 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 Obrigado.